Estou aqui na fila da zona eleitoral, esperando para votar, fazendo o meu papel de eleitor aqui. O pessoal aqui também acompanhando na fila. E agora é esperar para ver quem vai ser o bobo da corte que vai vencer dessa vez. E agora é o bobo da corte que vai vencer. E agora é o bobo da corte que vai vencer. E agora é o bobo da corte.